Deixa eu pegar logo lá. Ah, onde? Eu não tô vendo nada. O quê? Família mudou o nome. Cadê? Tá na família, da França 4.0. Ah, tô vendo, não, não, não. Ai, não é cega. Misericórdia, a mina é cega não, irmão. Chefe, tu quer que manda onde? Lá no... No Paranáuia mesmo? Manda no Whatsapp dele, aí ele salva a foto e bota, eu acho. Tu vai, tu entendeu? Tu manda a foto pra ele no PNG pelo Whatsapp dele. Pera lá. Tchau. Tchau. Tchau.